Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos, hoje, ao último capítulo da nossa minissérie sobre Medusa, a bela sacerdotisa do Templo de Atena. Hoje, vamos contar um pouco da morte de Medusa. Reza a lenda que houve uma luta entre o herói Perseu e Medusa. Segundo esses relatos, Perseu lutou com a Górgona olhando apenas o seu reflete no escudo, conseguindo assim decapitá-la. Após matar Medusa, duas criaturas nasceram, pois a Górgona estava grávida do deus dos mares, Poseidon. Do ventre de Medusa surgiram o gigante dourado Crisaô e o famoso cavalo alado Pégaso. Além disso, algo insólito ocorreu naquele momento, pois de uma veia de Medusa escorria o elixir da vida eterna e de outra veia jorrava um veneno mortal. Perseu, de posse da cabeça de Medusa, usou-a para vencer o craque e outros inimigos. Depois de tudo isso, ele entregou a cabeça da Górgona a simplesmente a deusa Atena. Esta, em retribuição, fitiçoa no escudo do herói, forjando assim o poderoso artefato a Égis. Vejamos agora algumas curiosidades a respeito do mito de Medusa. Diz a lenda que, perceu, ao voar com o Pégaso sobre o Mar Vermelho, o sangue de Medusa respingou no mar, criando assim os corais dos oceanos. Na Grécia Antiga, era costume decorar os telhados dos templos com as esculturas e pinturas da Medusa, pois acreditava-se que tinha o poder de avogentar os maus espíritos. O nome Medusa, no grego, significa guardiã, protetora e sabedoria. A história não engosta isso desde o culto das antigas guerreiras amazonas à deusa serpente na Líbia. Você sabia que a luta feminista, tanto em vigor em nossos dias, adotou como símbolo o rosto de Medusa? Pois é, termino aqui a história de Medusa, a bela sacerdotisa do templo de Atena, que foi amaldiçoada pela deusa após cometer profanação e sacrilejo ao se deitar dentro do templo com Poseidon, o deus dos mares. Um grande abraço do mar. Um grande abraço do mar.